Obrigada por escolher um trilho de alta velocidade do Pacífico. Seu parceiro de viagens vai ser puro e confiado. Senhoras e senhores, eu gostaria de agradecê-los pessoalmente por se juntarem a nós na viagem inaugural. E esse futuro começa hoje. Marazinhos, lindos. É pra você. Tem um explosivo poderoso instalado no trem. Se em algum momento a velocidade vai ir para menos de 300 km por hora, o trem vai explodir. Bem, como eu vou saber que você está dizendo a verdade? Todo mundo não fala uns seis, vai estar morto em 60 segundos. Um homem ameaçou destruir o trem se andar a menos de 322 km por hora. Vou contactar a Força Aérea para enviar jatos imediatamente. Já temos imagens do trem. E tivemos um problema com guarda de segurança ontem à noite. Agora eu acredito que pode estar conectado. Mas podemos encontrar e desarmar a bomba. Temos que tentar. A gente deve ter só mais uma hora até São Francisco. Tem um objeto interessante no teto. Olha, eu preciso subir nesse teto. É suicídio! Ela desativou o acelerador e os controles de navegação. O que você está fazendo? Vocês já perderam! Nós vamos bater na estação de São Francisco. E aí E aí E aí Obrigado.